E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje eu tô em São Paulo pra conversar com essa artista que em 2023 completa 34 anos de carreira. Ela que sempre ocupou os palcos LGBTs e em 2022 decidiu apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e com certeza gerou uma revolta e uma indignação e como assim a galera, a nossa comunidade não entendeu. Porém a gente tá aqui pra conversar, jogar limpo e entender o seu lado, Michele Summer. Seja bem-vinda ao Fino. Tudo bem, gente? Sou eu mesma, Michele Summer. E feliz de ter recebido esse convite. Estou aqui aberta pra qualquer pergunta. Fiquem à vontade. E você como uma das artistas que sempre foi assim, a cara da cena LGBT, que é a mais drag queen, performer, transformista, você como mulher trans nordestina, em que momento você entendeu que a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro era o caminho pra nossa comunidade? Olha, eu tenho uma visão de uma coisa mais ampla de tudo. Por exemplo, da nossa comunidade. Calma, vamos com calma. A gente não pode ter crenças limitadas. A gente tem que pensar no todo. Então, eu não posso pensar só em mim como mulher trans. Eu faço parte de uma sigla, porque eu nasci do sexo masculino, e sou, adotei uma postura feminina. Então, eu sou uma mulher trans. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ter uma visão fechada só pra... Ai, o que vai beneficiar a comunidade, o que não vai. Antes de eu ser uma mulher trans, eu sou um ser humano e eu faço parte de uma sociedade. Então, o que é bom para a sociedade? O que eu quero? Eu não quero a liberação do aborto. Eu não penso na liberação das drogas, dessa libertinagem toda. O outro candidato, ele pegou o país bem prejudicado. Quando ele se preparou, veio a pandemia. Então, na minha visão, lógica, ele não teve nem como trabalhar. Ele falou muita besteira. Gente, todo mundo fala besteira. Eu sabia que a minha posição ia dar o que falar. Mas tá tudo com base. Eu fiz toda uma pesquisa, eu fiz toda uma live, eu preparei tudo. Sem querer persuadir ninguém. Porque não vão também me persuadir. E eu fiz tudo pensado mesmo. Você falou uma coisa muito importante. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir aqui. Eu sei que a gente se comporta como comunidade porque só a gente se defende. No fim das contas. E aí você falou que como ser humano, você precisa pensar mais amplo. Só que, infelizmente, o Brasil é o país que mais mata LGBTs. A comunidade LGBT ficou apavorada com as suas lives. Porque a gente sofreu muito em quatro anos. Porque assim, a gente acabou tendo que viver numa cultura do medo, do ódio, que foi endossada por toda essa cultura bolsonarista. Isso você não levou em consideração? Olha, eu não vi nada disso. Mas é como eu te falei, eu não posso visar só a minha visão. Ah, eu sou mulher trans, eu tenho que defender, eu tenho que defender porque eu sou mulher. Vote em mim porque eu sou mulher. Vote em fulana porque ela é mulher trans. Sim, e o que é que ela tem para agregar? Qual é o plano dela? O que é que ela vai fazer? Não, só porque ela é mulher, só porque é mulher trans, só porque ela é indígena. Ai, vou votar em fulana porque é nordestino. Não vou me limitar a isso. Eu entendi, mas assim, tem uma frase que a gente vai botar aqui, que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte, que a minoria tem que se curvar a maioria. Vamos fazer o Brasil para as minorias. As minorias tem que se curvar. As minorias. A gente deve existir para defender as minorias. As minorias se acertam. Você acha que isso é uma política? Não ouvi essa frase. Essa frase já passou aqui. E assim, é aquela coisa que a gente tem que pensar uma coisa. Ele não é perfeito. Ele não é perfeito. O ex-presidente Jair Bolsonaro não reconhece as famílias LGBTs. Isso também é uma questão. Você como mulher trans, na verdade, nem existiria como uma possibilidade nas famílias que ele depende. Mas ele não fez nada. Por exemplo, o casamento, essa união civil continuou, as paradas LGBT e mais aconteceram do mesmo jeito. Não proibiu o casamento, não proibiu o travesti andar na... Não teve nada disso. Não teve uma agressividade em cima da comunidade LGBT. Não vi nada mesmo. Mesmo num país que... A gente é reconhecido mundialmente. Mas esse país... Como que mais mata LGBTs. Não aumentou nem diminuiu com os quatro anos do Bolsonaro. Não aumentou nem diminuiu. Também tem muita travesti. Então, quanto mais tiver mulher trans, mais crimes vão acontecer. Mas você acha que, tipo... E esses... O que acontece? A mulher trans vai pra rua porque ela é rejeitada no mercado de trabalho. Agora já tem... E você não tem uma política pública de inclusão das pessoas trans travestis? Não, agora tem. Agora uma mulher travesti dizer que eu faço programa porque não tem emprego. Tem bolsa. Tem muita travesti com carteira assinada. Nada. Eu conheço. Eu podia... Tem um supermercado que ele é maravilhoso. Pode falar o nome? Pode. O Carrefour, gente... É de parabéns. Isso não é fake news. Porque o Carrefour realmente tem um projeto de empregabilidade trans. Que eu acho que todas as empresas teriam o que ter. E a CEA também... Pode falar o nome? Pode, claro. CEA... Tudo... Aonde... Gente, aonde você chega tem mulher trans trabalhando? Eu não tenho essa visão porque eu não tenho... Infelizmente, eu acho que isso é um processo ainda. Então, aonde que você... Gente, Uber, acreditem. Mulher trans agora faz o que quiser. Trabalha onde quiser. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, que a mulher trans que se prostitui, se prostitui porque quer? Não. Porque assim, eu não acho que o emprego faz para a mulher trans. Olha, ela se prostitui por vários motivos. Primeiro, porque a própria família já discrimina uma mulher trans. Eu com 5 anos de idade, eu me vi mulher trans. Graças a Deus, a minha família nunca me colocou para fora de casa. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Como artista, não. Eu fazia... Na época, era para fazer foto, fotografia. Você trabalhava em estúdio. Então, eu trabalhava dentro do estúdio com 13 anos de idade. Todo mundo sabia que eu era praticamente uma travesti. Não teve aquela mudança de homem para travesti. Então, eu sempre trabalhei como cabeleireira. E nunca me faltou emprego. E sempre tive amigas travesti de rua. Sempre elas foram travesti de prostituição. Porque realmente, há 50 anos atrás, era muito difícil você ver uma travesti professora, advogada. Às vezes, era empregada doméstica. Mas, as coisas foram quebranças. E eu fui vendo tudo isso nas faculdades. Eu vivo em um Brasil diferente do seu, Michelle. E olha que eu sou uma pessoa branca e privilegiada. Hoje em dia, a mulher trans, ela é favorecida, sim, no mercado de trabalho. E ela é respeitada, sim. Mudou-se muito. Eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo. Eu tenho certeza absoluta que as mulheres trans não são respeitadas no ambiente de trabalho. Eu sou carioca. Eu sei que você é pernambucana, mas mora em São Paulo. Então, a gente está nas duas maiores cidades do Brasil. O Brasil é um país gigante. Que a gente sabe que tem que pensar a política pública não só para as cidades que são as mais ricas, mas para as cidades também que são menos favorecidas em termos de tudo que você possa imaginar. E aí, quando você fala da sua experiência pessoal, que eu estou sentindo que toda a sua opinião vem da sua experiência, você não acha que o diferente também tem que ser acolhido e tem que ser pensado? Claro! Não é só a nossa realidade que faz sentido. Mas é claro que tem que ser. É nesse lugar que eu acho que... Por exemplo, em Fortaleza, ainda não... Ainda hoje, o interior de Fortaleza, o quanto que elas ainda sofrem. Mas, por conta, a partir da... Quando chega ali na capital mesmo, já diminui muito. E antes, não. Em Recife, você não andava no ônibus. Eles te tiravam de dentro do ônibus. E você acha que isso não acontece ainda hoje em dia, não? Bem menos. Mas não... E é uma luta. Para você ver, a própria mulher, ela ainda não está com o homem. Então, é uma coisa... É sempre assim. É o homem... O homem do sexo masculino, hétero, branco, que se sente maior. E aí, a luta é para todos chegarem na igualdade. Então, tanto homem quanto mulher. Agora, mulher trans não vai atingir... Se a própria mulher não atingiu ainda a igualdade, como é que a mulher trans... Estamos numa luta. E essa luta tem que continuar. Como a gente sabe, o resultado das urnas foi a favor do presidente Lula, que está eleito. Você concorda? Ou você também acha que a votação foi roubada? Olha!